Gerson é sã da mídia, divulga que é o sucesso Já falei que eu não presto, cê solteira meu lema Sou um dog malvado, eu empurro é sem pena Já falei que eu não presto, cê solteira meu lema Sou um dog malvado, porque eu empurro é sem pena Assim eu te pego mulher Joga, 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 vai E vai jogando a bunda, olha aqui, vai jogando a bunda Joga, joga, joga Isso aqui toca no colapso de vida, meu parceiro branco, vamos juntos, hein Já falei que eu não presto, cê solteira meu lema Sou um dog malvado, porque eu empurro é sem pena Já falei que eu não presto, cê solteira meu lema Eu sou um dog malvado, vai parceiro Ô maluca, vai joga, 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 joga E vai joga, 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 Paredinho dessa cola, paredão do feijão, paredinho do bebê Paredinho do Alain, RCC Reliaria, meu parceiro Pode pensar que nós tá fraco, mas do jacaré é o poder, caralho Prazer, Giovanni Albuquerque, vou mandar um papo reto Eu não fico de ibope, eu falo, tropa do paizão Cê fala, é o bonde da Lacoste, tropa do paizão É o bonde da Lacoste, tropa do paizão Vai, 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 e a novinha se envolve, zona sul, zona norte, do Rio Grande do Norte Vai, vai, ela desce, desce, se envolve, joga a bunda, representa, vai Ela desce, desce, se envolve, joga a bunda, representa, pula a coste Ela desce, desce, se envolve, joga a bunda, representa, pula a coste É a firma milionária, tem que ir, vai, vai Desce, mamãe, desce, mamãe, desce, mamãe, vai, vai, vai Ela desce, desce, se envolve, joga a bunda, representa, pula a coste Ela desce, desce, se envolve, joga a bunda, representa, pula a coste É a firma milionária, vem que ir, vai, vai, vai Giovanni Albuquerque, o príncipe da pregadeira Aham, aham, vai, vai Parceiro branco, palho, atrevido, tamo junto Paredinha das sacolas, paredinha do feijão, paredinha do bebê, paredinha do alana Prazer, Giovanni Albuquerque, vou mandar um papo reto, eu não fico de pau Eu falo, tropa do paizão, cê fala, é o bonde da lacoste Tropa do paizão, olha que é tropa do paizão É o bonde, vai, vai E a novinha se envolve, zona sul, zona norte, do Rio Grande do Norte É o bonde da lacoste, ela desce, desce, se envolve, joga a bunda, vai, vai, vai Ela desce, desce, se envolve, joga a bunda, representa, pula a coste Ela desce, desce, se envolve, joga a bunda, representa, pula a coste É a firma melhorada, vem aqui, vai, vai Ela desce, desce, se envolve, joga a bunda, representa, pula a coste Ela desce, desce, se envolve, joga a bunda, vai, vai Ela desce, desce, se envolve, joga a bunda, representa, pula a coste É a firma melhorada, vem aqui, vai, vai, vai Cê devem na 2020, cê jogou na buquê aqui Salve, meu parceiro, Raílson RCC Realharia, tamo junto Equipe Os Carreiros, tamo junto Vai PECADO CD Eu vou na buquinha aqui, menina Vai Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha multade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que eu vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Com ou sem mim E quando der saudade e for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E quando perceber que eu não tô Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim 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 Eu não dou meia hora Pra se arrepender Do que você falou Na hora da raiva Eu tenho certeza E você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspi no chão Cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Cê vai me agradecer Quando a raiva passar Eu não dou meia hora Pra se arrepender Do que você falou Na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspi no chão Cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Cê vai me agradecer Quando a raiva passar Nem vá, nem vá Cê vai me agradecer Quando a raiva passar Nem vá, nem vá Cê vai me agradecer Quando a raiva passar Nem vá Olha que nem vá, nem vá Cê vai me agradecer quando a raiva passar Já foi no buquê aqui! Já aspiranha de bala até ela ficar nombrada E arrastar pra gaiola e botar pra sentar E arrastar pra gaiola e botar pra sentar na vara Chora! 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 Isso aqui pra tocar nos paradões, hein? Chora! 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 Ch Eu vou na boqueca e não tô funda não, ei! Eu vou na boqueca e não tô funda não, ei! Eu vou na boqueca e não tô funda não, ei! Confesso que eu acelerei sua, Pepe, cadê uma empinada? Um grau chamo com a mão e a outra mão foi te dando tapa! Confesso que eu acelerei sua, Pepe, cadê uma empinada? Um grau chamo com a mão e a outra mão foi te dando tapa! E ela faz de tudo e a garupa é o foco, todo mundo conhece! Vai Maria Mota, vai caropeira, vai caropeira, vai caropeira! E vai caropeira, vai caropeira... 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 Geovane Albuquerque, o príncipe da bregadeira... É pra blocar os paredão Perto era o novinho Confesso que eu acelerei sua Pepe, cadê uma empinada? Um grau chamo com a mão e a outra mão foi te dando tapa Confesso que eu acelerei sua Pepe, cadê uma empinada? Um grau chamo com a mão e a outra mão foi te dando tapa E ela faz de tudo e a garupa é o foco Todo mundo conhece! Vai Maria Mota, vai garupeira, vai garupeira, vai garupeira Toma, toma, vai, vai E vai caropera, vai caropera, vai caropera, vai caropera E vai caropera, vai caropera, vai caropera, vai caropera E seja o Maninho Albuqueque, aê Vamos dar a Gia Albuqueque, meu DJ Vai! Quem tá de fora? Ei! Chegou na social Boto logo pra gerar Nas novinhas em meu pé Se jogando a rapa boa Que novinha essa noite É uma loucura Novinha treme Que que vem? Jogando com a bunda Novinha treme Que que vem? Vai! E desce Que que a treme Sobe Joga, pula, coste E desce Que que a treme Traba, representa Vai! E desce Que que a treme Sobe Joga, pula, coste Novinha, sapequinha Desenvolve Vai! E desce Que que a treme Sobe Joga, pula, coste Desce Que que a treme Traba, representa Os quebrados Desce Que que a treme Sobe Joga, pula, coste Novinha, sapequinha Desenvolve Vai! Geovane Albuquerque O príncipe Da bregadeira É pra cantar Nos paredão Alô Palio Atrivino Meu parceiro branco Paredinha na sacola Soaretão do feijão Paredinha do pepeno Chegou na social Boto logo pra gerar As novinhas Desenvolvece Jogando a rata Pula Que novinha Essa doido É uma loucura Novinha Treme Que que vem Jogando com a bunda Novinha Treme Que que vem Vai! E desce Que que a treme Sobe Joga, pula, coste Desce Que que a treme Trava Vai! E desce Que que a treme Sobe Joga, pula, coste Novinha, sapequinha Desenvolve Vai! E desce Que que a treme Sobe E desce Que que a treme Trava Representa Quebrada Desce Que que a treme Sobe Joga, pula, coste Novinha, sapequinha Desce Que que a treme Sobe Vai! O príncipe da pregadeira Perdeiro do treme Chegou, menina Agora foi pra ficar Vai! Vai! Tem que respeitar Mãe Vai! Vou pegar o G3 Tamo junto, hein! Ei! 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 Sede Ivana, buquinha Quem? CD verão 2020, hein! Vai segurando Sabe como é As cestinhas Da nossa tropa Aqui rola de tudo Vai! 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 Os manos enlouquecem Elas bebem e ficam loucas Menina com menina Tudo beijando na boca Menina vai! Vai! É só Porcada concentrada Na xericada Donada Os manos enlouquecem Vai! Toma! 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 Vai! Toma e não para Toma! 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 Viena o vaio tá quebrada た novinha representata Na frente do paredão Viena o vaio tá quebrada ta novinha representata Na pente do paredão Ela flexiona e senta Senta, senta Flexiona e senta Senta, senta Flexiona e senta Senta, senta Flexiona e senta Na pente do paredão Ela flexiona e senta Senta, 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 senta Vai, vai Vem, eu vou na burquê aqui Paredão do vovô, meu parceiro, salve Tamo junto, hein Vinha no baile tá quebrada A novinha representa Na pente do paredão Ela flexiona e senta É no baile tá quebrada A novinha representa Na pente do paredão Ela flexiona e senta Senta, senta Flexiona e senta Senta, senta Flexiona e senta Senta, senta Flexiona e senta Na pente do paredão Ela flexiona e senta Senta, 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 senta Senta, senta É pra botar nos paredão Verão 2020 é nóis All you people in the house Get up Giovanni Albuquerque O príncipe da Prazer Jampone Albuquerque Chama Pra botar nos paredão Eu tô com a novidade nova Essa é muito fácil Vendem tudo brega e ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais fácil que eu inventei Nossa escuta que eu já não sei Já puletei 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 Deixa de caô O negócio é mandar o passinho Já puletei Já puletei Já puletei Já puletei É pra botar nos paredão Eu tô com a novidade nova Essa é muito fácil Vendem tudo brega e ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais fácil que eu inventei Nossa escuta que eu já não sei Já puletei Já puletei Deixa puletei Deixa puletei Deixa puletei Deixa puletei Vai no ano Vai Deixa de caô O negócio é mandar o passinho Já puletei Já puletei Deixa 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 puletei Tá, tá, abre o beat que produziu Fazer Eu vou na buquê aqui, menino Olha, chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convidar as meninas pra quicar No rabietão Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convidar as meninas pra quicar No rabietão Não preste atenção Novinha No que eu vou dizer Preste atenção Novinha Vai, vai Olha então Cica, cica, cica bate com o bumbum no chão Então cica, cica, cica com a mão no paredão Cica, cica, cica com a mão no paredão Cê vê no 2020 Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Olha, convidar as meninas pra quitar o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar as meninas pra quitar o rabetão Então preste atenção, novinha, no que eu vou dizer Então preste atenção, novinha, vai, vai Olha então, quica, 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 bate com o bumbum no chão Então quica, 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 com a mão no paredão Olha então, quica, vai Então quica, 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 com a mão no paredão Então quica, 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 bate com o bumbum no chão Então quica, 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 com a mão no paredão Olha então, quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Eu vou no burquê aqui, velho 2020 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mas pega na bebeca, no grau, grau, só não passa mal No grau, mas pega na bebeca, no grau, grau, só não passa mal No grau, grau, só não passa mal É pra blocar nos paredes, velha 2020 é nosso Repertório novo, tem que respeitar Repertório novo, olha o piseiro, joga água, menino Hoje tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Pegado com o Giovanni, hoje bota na pressão Hoje eu boto um pegado com aquilo do meu colchão Vai pra nós se ver, volta pra rever Hoje quero você, e vem me satisfazer E do teu jeito que eu me amarro De quatro que eu jogo o rabo, sequência de toma, toma Sequência de vácuo, vá De quatro que eu jogo o rabo, sequência de toma, toma Vai, vai E do quatro que eu jogo o rabo, de quatro que eu jogo o rabo Essa crescente de toma, toma E tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado pro Giovanni, nós bota na pressão Hoje eu boto um pegado aqui no meu caixão Marro pra nós e vem, bote pra viver Hoje quero você, vivendo se a te fazer E do teu jeito eu me amarro De quatro que eu jogo o rabo, sé que pensar de toma, toma De Quatro que Eu Jogo Rabo Seu sequência de toma, toma, seu sequência de vapor Respeita, 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 vá Abrocar os paredão, não pegar o seu bem Vamos juntos, hein? Já Já